Amor. Oi, querido. O que houve? Estava preocupada. Por que você não chegou ainda? Querida, fui atropelada quando estava saindo do serviço. A Claudia me trouxe para o hospital. Fizeram vários exames na minha cabeça porque a pancada foi muito forte. Estou com três costelas quebradas, braço quebrado, uma fratura exposta na perna esquerda e provavelmente vão amputar meu pé direito. Querida? E quem é Claudia, hein? E aí E aí E aí E aí E aí E aí